Bem-vindos ao Arreino Sal, meu nome é Jaciara e hoje eu vou ensinar a vocês o Mil Folhas de Bergamota. Os ingredientes do creme são o suco e as raspas de 5 bergamotas, 120 gramas de açúcar, 4 ovos, 70 gramas de manteiga, 3 colheres de amido de milho. Aqui a gente vai usar a massa folhada, ela já é pronta, encontra em qualquer mercado. E vamos assar na hora. Primeiro a gente bate os ovos até misturar a gema com a clara. Na panela a gente acrescenta o suco, as raspas, o açúcar e o amido. misture bem. Agora para aquecer é em fogo médio. Agora a gente acrescenta a manteiga. e com o fogo desligado, a gente acrescenta os ovos aos poucos. Quando chegar nesse ponto, pode desligar e vamos colocar na geladeira durante uma hora, até esfriar. Agora a gente vai pegar a massa e vamos cortar ela na largura de três dedos. A gente corta no meio e aproximadamente três dedos. A gente coloca em uma travessa e assamos ela em 5 minutos a 200 graus. Agora com o creme já frio e com as massas já assadas, a gente vai montar mil folhas. Primeiro a gente coloca um pouquinho de creme no prato, para ela não escorregar. Colocamos um pouco de creme em cima da massa folhada. e vamos lá. E agora a gente coloca um pouco de açúcar de confeiteiro. E aqui eu coloquei junto com o açúcar um pouco de raspas de bergamota para ficar mais aromatizado. Decoramos com uma bergamota e uma hortelã. E está pronta a mil folhas. Espero que tenham gostado do prato e não percam os próximos episódios do Errei no Salvo.